Mas decidi enlistar nas flaminhas depois que eu ouvi os cães da Europa te tentando. E agora, como o sucesso teria, eu fui enviado aqui para a liberação da terra. Mas... É hora de falar. Eu tenho que fazer isso. Cuidado, privados. Vai, seja livre. Ué, volta para baixar aquela flaminha. Filha da puta, vem aqui.